Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá. Meus queridos, o Polkadot valorizará 200% fácil, pelo menos essa é a opinião do analista do canal CoinBoreal. Mas vamos entender, pense num futuro onde existem mais de mil blockchains, em que cada uma é dedicada a um caso de uso específico. Seria algo como uma blockchain otimizada para emissão e verificação de identidade descentralizada, outra para finanças descentralizadas e outra para armazenamento de dados descentralizados e por aí vai. Agora imagine que todas essas blockchains são interoperáveis, o que significa que elas podem se comunicar, enviar tokens ou implantar contratos inteligentes, por exemplo. Até agora, a melhor solução da indústria blockchain para esse problema tem sido o uso de pontos. Pontes são blockchains que estabelecem conexão com outros blockchains, porém, como essa conexão não é nativa, isso pode acabar restringindo as potencialidades das redes interligadas. O Polkadot proporciona a interoperabilidade contínua de múltiplas blockchains, sem a necessidade de pontos ou intermediários. A conexão à rede interoperável da Polkadot se dá através de parachains, que nada mais são do que blockchains de primeira camada. O processo pré-escolha dos parachains que pode se conectar à rede Polkadot se dá através de leilões. Por enquanto, os leilões estão sendo feitos na Kusama, uma blockchain irmã da Polkadot. No momento da gravação deste material, está em andamento um leilão e o processo vem sendo bem sucedido, indicando que em breve os leilões das parachains da Polkadot poderão ter início. E quando isso de fato ocorrer, certamente haverá um impacto sobre o preço do DOT. De acordo com as informações de um vídeo do Coin Burial, os leilões poderão facilmente levar a DOT às novas máximas. O analista Benjamin Cohen compartilha a mesma opinião, conforme explicou em um vídeo postado no YouTube. Eu acho que Polkadot é um grande projeto e ainda tem um papel a cumprir nesse ciclo. Novamente, não acho que esse ciclo esteja quase acabando. Posso estar errado e teremos que dar uma olhada no mercado mais adiante. Mas não acho que o pico do ciclo de mercado esteja chegando agora. Acho que temos um longo caminho a percorrer e eu diria que Polkadot é uma das principais moedas do meu portfólio. Juntamente com o desenvolvimento do ecossistema no momento, a taxa de staking do DOT está se mantendo estável em torno de 63,5% de acordo com as informações do site FX Street. Historicamente, um alto percentual de tokens depositados travados no protocolo tende a atrair mais stackers e, consequentemente, desencadear valorizações consistentes dos respectivos tokens. Muito obrigada por terem assistido e até mais!